Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade ser que assim é bom Lugar pra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonha Com alguém que se deseja beber Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo dois pra sofrer Ai quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarra aqui nem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade ser que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonha Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarra aqui nem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL